Anderson, Pavani no meio, Kelvin, novidade de volta ao time titular, Guilherme Cachoeira também no time titular E o experiente Ítalo, capitão, mexe e mexe pra valer o Rodrigo Santana, vem no 3-4-3 após a derrota de virada Rapinha, Matheus Mega, Matheus Santos e Roberto, Gustavo Nicola, Puga, Lucas Marques, Vitor Lec, Brian e o artigo Tiago Marques Vem no sistema 4-4-2 a equipe do CSA, Felipe Rolim, vamos falar da arbitragem depois E lá vamos nós, bola rolando no Mangueirão, começa Remo e CSA, 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro Bota talento que eu boto emoção, eu sou o Luiz Alano, estou com o Felipe Rolim e toda a galera ligada no nosso futebol mais Segundo de Série C, horário tradicional dos jogos desta temporada, segunda 8 da noite, sempre um grande jogo pra você Hoje no caso, 3 jogos Aí a posse de bola do Tiago Marques, acelerando pela direita o capitão da equipe do CSA Encara a marcação, cortou pra dentro, entrada na grande era, tentativa da jogada individual A chegada do Brian, já a Berson brigou por ela, recuperação da posse de bola com falta Vai disparar pela direita, Lucas Marques com 10 minutos, tenta o passe pelo meio, recebeu o Brian Boa bola, vem de frente Encara a marcação, Vitor Neck puxou, bateu colocado Tapa na bola do Marcelo Rangel Veio penetrando até a finalização de Vitor Neck Veja essa bola marota, ela veio caindo, caindo Bola perigosa, Marcelo Rangel Vamos trocar Ela sempre passa pelo Jaderson A inversão de bola pra Rafael Castro Tem espaço pra correr, ele prefere o passe alongando a jogada com o Diogo Batista Kelvin quem recebe do lado direito, combinou Tabelou de fora o chutaço do Diogo Batista É, com confiança, com a perda aqui Vê lá, boa, mas a canhota funciona Turbo do torcedor do Remo no Mangueirão Veja só, pancada do Diogo Batista passou perto Tiro de meta para o CSA Felipe Rolim, hashtag Nossa Série C Diogo Batista sai aqui do outro lado Da direita, lá do lado esquerdo Para cobrança no escanteio Autorizado, cruzamento, era grande Era o toque de cabeça Gol, gol, gol Gol, gol, gol do Remo Ele é experiente Ele estava de fora do time Ele é técnico Ele é líder E ele é o Liger Liger de cabeça abre o placar para o Remo Gol, cruzamento, Diogo Batista Subiram mais que a defesa do CSA Veja só no detalhe Olha, o Rafael Castro e o Liger subiram juntos Vamos ver quem foi o último a tocar nessa bola E pelo jeito tocou nos dois Primeiro do Castro e depois do Liger O Castro saiu correndo de um lado O Liger saiu correndo do outro O Liger é o autor do gol Abre o placar para o Remo 41,5 Lucas Marques Piderípera, aposta de bola Recuperação do Jaderson Acelerando com o Kelvin Disparado lado esquerdo Tem Ítalo Tem Cachoeira Lá vai o Kelvin Encarou No mano a mano Driblou Falta O Matheus Santos será expulso Acabou de tomar amarelo Numa falta semelhante Parecida Justamente no mesmo jogador O Kelvin Voltar atrás O auxiliar está ali do lado Viu a mesma coisa que o Júlio César Fleger Veja só o movimento no gingado É claro que o Kelvin também no alto da sua experiência Deu aquela forçada 31 anos Ele fez o mesmo movimento Vamos ver se o Matheus Santos recolheu Até parece que recolheu Se há, Diogo Batista Preparou Raimar Perna esquerda Bateu Desviou A bola foi pra linha de fundo E o Di Sena estava vendido A bola desviou no meio do caminho É escanteio Veja só Diogo Batista passou O Pavane deu o tapa do lado E o Raimar Arrasante No que desviou No meio do caminho Tirou 3 minutos É o tempo de acréscimo Escanteio cobrado Toque de cabeça Não valeu Não valeu Não valeu Imediatamente o árbitro fez o sinal negativo Marcou uma irregularidade Uma falta No momento do movimento do cabeceio O segundo Vamos ver Diogo Batista no cruzamento O Rafael Castro Empurrou O jogador do CSA Empurrou o Thiago Marques E lá Vamos nós Bola rolando Começa o segundo tempo No Mangueirão 1 para o Remo 0 para o CSA Bota talento Que eu botei emoção Na inversão Olha o espaço Que tem Raimar Avança no campo De ataque Tenta o passe Na cara do gol Guilherme Cachoeira Pintou o segundo Salva Yuri Senna Pavani estão comandando Com muita maestria Esse meio de campo Do Remo O Pavani por exemplo Já entregou esse passe No Raimar O Pavani iniciou a jogada E o Raimar Passe Tentativa do Ítalo Cobertura no meio do caminho Erro de passe do Buga A bola sobra com o Jaderson Trabalho do Kelvin Na direita O passe é bom Ítalo Diogo Batista Cruzamento Passa Da bola Não alcança Ítalo Nesse segundo tempo Já é a segunda chance Clara de gol A primeira foi com Guilherme Cachoeira Agora essa combinação Entre Diogo Batista Tiro de meta Gustavo Nicola Avança O volante Cabeça erguida Tenta e descola o passe Boa jogada pelo meio Lucas Marques Faz a inversão Boa bola Para Rafinha Chega o CSA Pela primeira vez No segundo tempo Cruzamento Do Thiago Marques De cabeça Gol 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 Do Azulão No segundo tempo O CSA foi implacável Primeira chance Primeiro gol Desvio de cabeça Testaço Do Thiago Marques Mostra como se faz Empata Para o jogo Opo Um também Para o CSA No Mangueirão Felipe Rolim Chute cruzado Coruá Coruá tirou Diogo Batista Acelera Puxa o contra-ataque Bota para correr O passe O passe longo Passe bom Pedro Vitor Dominou E bateu mal Série C Nossa Série C Nesta segunda-feira Bombando Rodada O Mirahima O Mirahima Quem tentou Na primeira vez A bola vai sobrando Com o Remo Com 43 minutos Dispara do lado esquerdo Marco Antônio Encarou a marcação Do Rafinha Busca espaço Conseguiu o drible Levou para o fundo Cruzou Pedro Vitor De cabeça Zaga Gol 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 Do Remo Não falta luta Não falta garra Não falta suor Para esse time Toque de cabeça Vamos ver Marco Antônio Jogada individual Cruzamento Pedro Vitor E o Ribamar Rapaz Vamos ver se o Ribamar Foi o último a tocar na bola Ou vou ter que narrar de novo Ah Vou ter que narrar de novo Nunca 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 Critiquei Hashtag Manda aí Nunca Nunca Critiquei O gol foi do Ribamar O gol foi do Ribamar Hoje tem gol do Ribamar Hoje tem gol do